Olá pessoal, é Manuel aqui do canal ManoGuitar trazendo mais um vídeo para vocês, mais um entretenimento técnico, mais um vídeo de manutenção de torno mecânico, um vídeo de usinagem, a alavanca aqui do automático está com um problema e eu quero mostrar para vocês aqui como é que a gente vai tentar solucionar isso. Antes de começar o vídeo eu já peço a você que deixe o seu like, o seu comentário para o YouTube indicar os nossos vídeos para mais pessoas, inscreva-se no nosso canal para que o nosso canal cresça entre os demais canais aqui do YouTube, compartilhe aqui os nossos vídeos nos seus grupos, nas suas redes sociais para que os nossos vídeos passem na telinha dos seus contatos aí e assim você possa nos ajudar aqui divulgando o nosso canal. Se você quiser fazer qualquer tipo de doação, aqui na descrição tem uma conta bancária que você pode fazer a doação de qualquer quantia, beleza? Para nos ajudar. Vamos ao vídeo aí. Então vamos lá pessoal, aqui já é bem conhecido de vocês que já vem acompanhando o nosso canal, né? A alavanca aqui de engate do automático e a alavanca que seleciona os automáticos aqui transversal, longitudinal e a porca de duas metades, né? Para abrir rosca. Só que o que é que acontece? Essa alavanca está solta. Se você nunca tinha visto a alavancazinha, né? Que seleciona aqui o automático, transversal e longitudinal, está aqui ela, é dessa forma. Ela tem essa esferazinha que se encaixa aqui dentro e ela faz um eixozinho se movimentar axialmente, né? Para poder engrenar aqui o automático transversal, ou longitudinal. E ela é presa por um pino e por algum motivo esse pino não está aqui. A gente precisa remover essa pecinha. Veja que ela é junta, né? Então vamos tentar fazer aqui com uma mão só a desmontagem para você ir vendo, né? Você vai precisar de uma chavinha Phillips. Agora dessa daqui sim, uma chave Allen 3 milímetros. Vamos primeiro, primeiro remover esses três parafusos aqui com cabeça tipo Allen 3 milímetros. Tipo Phillips. Tá aqui a tampinha, né? É uma chapinha. com os desenhos aqui do avanço transversal, longitudinal e a porca de duas metades. Se você quiser comprar, o código dela é 012-004-318, né? Esse torno é um Nardini mascote. A gente, vamos tirar a alavanca, né? Está aqui a alavanca, eu vou guardar aqui de lado. veja que aqui você tem um parafuso prisioneiro tipo Allen. Vai usar essa chavezinha Allen 3 milímetros, para poder retirar essa peça. Então vamos lá, girar no sentido anti-horário. aqui ó, parafuso prisioneiro tipo Allen. Ainda tem um, um ressaltozinho aqui para encaixar aqui na peça, para ela não se movimentar para os lados, né? E agora sim você consegue remover ela. Aqui a pecinha, é aqui, é aqui que o parafuso se encaixa, né? Para ela não ficar se movimentando e nem sair, né? Do lugar. E veja que é aqui que entra o pino, né? E ela tem essa parte aqui semisférica, né? Para encaixar no eixo que tem aqui dentro, tá vendo o eixo? E esse furinho aqui é onde encaixa, é, é onde encaixa essa esferazinha aqui, ó. Ok? Aí quando você faz uma, quando você faz um movimento... Vou mostrar para vocês, ó. Quando você faz um movimento aqui, ó, o eixo se movimenta axialmente. Tranquilo? É assim que funciona o engato do automata. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar confraccionar um pino com esse comprimento e esse diâmetro para poder encaixar aqui. Para ela ficar desse jeito. Por algum motivo, esse pino sumiu daqui. Então, vamos lá. Vou dar uma pausa aqui para a gente tentar fazer esse pino aqui bem rapidinho. Então, vamos lá. Com um paquímetro aqui de 0,05 a gente vai medir o diâmetro. Esse diâmetro é de 10,5. Ele é de 10,5. Não sei se dá para perceber aí. Talvez dê um erro de parallax, né? Do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu estou vendo de outra posição. Dez milímetros e meio de diâmetro. E o comprimento vai ser de 30,5. 30,5. 10,5 por 30,5. 10,5 milímetros por 30,5 milímetros. Beleza? Vamos buscar aqui na sucata algum material que dê certo para fazer isso aqui. Bem, achei esse taruguzinho aqui na sucata, né? Um tarugo de 13 milímetros. A gente tem que deixar com 10,5, né? A gente vai já faciar. A gente vai já faciar. Aqui a gente deixa certinho, pessoal, a pontinha do inserto ou do bits que você está usando ou do bedame com a pontinha da contraponta aqui, ó, rotativa. Tem que ficar certinho na mesma altura, no mesmo alinhamento. Para quando for fazer o faciamento lá, não ficar aquela imperfeição na face da peça. Tá certo? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí